A CIDADE NO BRASIL 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 ACERAÇÃO A CIDADE NO BRASIL 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 Então, em todo partido, os percentuais máximos do total de estados, e os percentuais de estados, especialmente para os municípios, de 300 mil a 480 mil habitantes, o número de vereadores poderá ser de, no máximo, 23, que é o caso de Calcaia, nós poderíamos ter até 23 vereadores. E o refaz será de 5% da arrecadação para os municípios com população entre 300 mil habitantes até 500 mil habitantes, 5%. Não é nem mais nem menos, é 5%. A cidade de Calcaia, em 1991, tinha uma população de aproximadamente 165 mil habitantes e uma Câmara Municipal composta por 20 vereadores. Em 2014, depois de 23 anos, quando a cidade alta passa a casa dos 340 mil habitantes, temos somente 17 vereadores, deixando prejudicar a representação popular de uma cidade com um grande número de bairros em 8 anos de estudo. A prova maior disso é que o Metrógeno, que tem o atendimento de 20 milhões de eleitores e 40 milhões de habitantes, não tem um vereador para representar aquela comunidade. A recomposição do número de vereadores na Câmara Municipal de Calcaia, com mais quatro vereadores, fortalecerá ainda mais a democracia e a representação popular nesta Augusta Casas Mulheres. A Calcaia não pode abrir mão de uma maior representação popular na Câmara Municipal. Deve ser considerada ainda que não haverá qualquer aumento de gastos, se o número de deficiados em 20 mil habitantes. Isso porque a mesma emenda constitucional em 28, que definiu o número de vereadores, também fixou em 5% do orçamento do município, mas não tem uma repasse para o funcionamento da lei legislativa, chamada 10º. Ou seja, independente de ser 17, 19, 28 da pobreza, passará o mesmo, 5%. Os cálculos com despesas do legislativo, incluindo o subsídio dos vereadores, são definidos pela Constituição Federal. Ou seja, das receitas da Prefeitura Municipal, a Câmara recebe um repasse equivalente a 5% do total. Antes da aprovação da emenda, dos cálculos de 18, o repasse é de 7%. A aprovação da emenda diminuiu o repasse para 5%. Sendo assim, independentemente do número de vereadores que compõem o seu valor legislativo, o repasse não pode aplicar a passagem do Conselho da Arrecadação do Unicípio. Por exemplo, se a Câmara receber meio milhão para custear despesas de 17 vereadores, será que neste mesmo valor irá manter as despesas da Câmara Municipal com 20 vereadores? A vantagem é que, além de não aumentar gastos públicos, a população terá a oportunidade de eleger mais vereadores para representar as suas comunidades desse governo legislativo. O povo tem como seu primeiro representante direto os vereadores. Se um morador de uma região da cidade não possui um interlocutor direto da Câmara Municipal e os gestores executivos de serviços públicos operam com certa morocidade, há quem tal contribuinte pode procurar? Os vereadores. Portanto, o maior número dos vereadores pode ampliar as condições de viálogo e negociação com o executivo, com demandas de setores sociais da população. Muito provavelmente, se eu tiver diversos problemas de calcaia existam, isso se preocupou, a população de que hoje, os direitos linguais, estão de sete, e as bases federais poderão ficar mais representadas. Independente de não menos quais partidos estarão no Câmara Municipal de Calcaia para nas próximas legislativas. Queremos, portanto, também fortalecimento da representação popular na Câmara Municipal de Calcaia, e uma maior participação dos pequenos partidos nas respostas pelas vagas de Dereadoras. Onde maior representação popular nas casas da cidade, melhor será para a população. Não se pode admitir uma cidade concorda em São Paulo com menos de mil habitantes, contar com nove regadores, enquanto calcaia com mais de 340 mil habitantes, contar apenas com 17 e 340 mil habitantes. neste contexto, tomando a iniciativa que contorna o apoio de todos os vereadores da cidade, de apresentar o presente para a emenda de Alcântara, reestabelecendo desta forma o número de vereadores e, sendo assim, espero que a presente proposta seja completamente atorida de todos os parlamentares de Dereadoras. E a partir da próxima legislatura, 2017-2020, a gente possa ter destacado 21 variadores.